Por ser o servo de Deus, João há tempos passados Anunciava o evangelho que Jesus havia deixado Por não ser compreendido, apesar de ser educado Os homens levaram o pobre João Navegar numa ilha isolado com os animais Eu não sei se foi um dia Oh, passam-se mais de três Mas me lembro o que a Bíblia diz Jesus veio outra vez João viu o céu se abrir Contemplou a glória do Pai Também viu o Filho do Homem No meio dos sete castiçais Viu sete estrelas brilhando Viu sete eixos no ar Viu uma besta surgindo Razão para admirar Pois subia do mar Eu não sei se foi um dia Oh, passam-se mais de três Mas me lembro o que a Bíblia diz Jesus veio outra vez Eu não sei se foi um dia 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 Eu não sei se foi um dia